Fala aí galera, beleza? Nos espero que sim. E hoje vamos aqui para um react aqui do competitivo nacional entre DreamX e Team Solid. Eu imagino que todos vocês já saibam o resultado, mas pra quem não sabe, bora reagir. E é o seguinte, galera, esses daqui eu acho que são os dois principais clãs do cenário há anos, beleza? Às vezes muda um jogadorzinho aqui, um jogadorzinho ali, mas né? Muda o nome do clã aqui, o nome do clã ali, mas esse aí acaba sendo os principais clãs do Brasil há bastante tempo, beleza? Eu particularmente não acompanho o cenário nacional faz um bom tempo, faz uns dois anos, porque antigamente tinha muita trapaça, roubo, hack e tal, enfim, por inúmeros motivos, mas devido que agora vai ter o campeonato brasileiro, né? Mutum aparentemente vai fazer algum tipo de campeonato brasileiro aí, não sei se é uma Copa, enfim, valendo dinheiro. Então vamos ficar por dentro do cenário, na minha opinião eu quero ficar por dentro, né? Então eu vou fazer os reacts aí, principalmente do Chris Chang, que é o cara aí que manda no cenário competitivo, beleza? Eu só quero, por favor, mais um minutinho da sua atenção pra falar o seguinte, pra você que quer ficar por dentro do cenário de batalhas de clãs, de campeonatos, é só seguir o Chris Chang, tá dando pra ver aqui? Beleza? Esse daqui é o canal dele na Nimo, beleza? É C-H-R-I-S Chang, né? Que é S-H-A-N-G, belezinha? E é só seguir ele no Instagram, Chris Chang, que você vê lá nos stories dele, nos posts, e fica por dentro dos campeonatos, beleza? É, vocês estão ligados, né? Que vira e mexe eu venho reclamando da Modo Tum, convido vocês a assistir meus últimos vídeos, que a gente tá fazendo uma campainha aí, pra reportar o game na Play Store, reportar em Facebook, enfim, pra buscar algumas melhorias. E pra vocês terem noção, cara, que o Chris, ele tá há 3, 4 anos no cenário nacional, fazendo vários campeonatos amadores e sempre tentando movimentar, sabe, o campeonato. Por exemplo, lá atrás eu fazia a Copa Vox pro Chris, eu cheguei a streamar pra ele, comentar e tal. E eu, chegou um tempo que eu desacreditei, né, por, como eu falei, por inúmeros motivos, e o Chris é sempre na luta, né, pra ganhar um dinheiro também com o ML e tal. E ele tá aí até hoje, cara, e aí vai ter o campeonato da Mutum, e estavam cogitando não chamar ele pra narração, cara, tem cabimento, na moral. Essa Mutum não é muito FDP, mano? Tá ligado? Aí tá rolando uma campanha lá no Face, pra galera aí no Facebook da Mutum, e todo mundo colocou a hashtag Chris Chang. Eu não sei se virou alguma coisa, eu espero que sim, eu imagino que sim. Eu não acho que a Mutum seja homem ou mulher, ou o que for o suficiente pra não chamar o Chris pra narração, né, velho? Mas eu tô meio por fora, então, não sei se deu certo, belezinha? Outra coisa, cara, brevemente, brevemente, mano, eu faço lives na Nimo também, todas as tardes a partir das 14 horas. Só provavelmente você tá vendo esse vídeo e deve estar lá na Nimo, e eu vou fazer uns sorteios de alguns gift cards. Então, lá na live a gente zoa, a gente fala muita merda, a gente às vezes fala coisa séria, zoa, e tem sorteios de gift, beleza? Então, dá um pulinho lá. Então, depois dessa propaganda mais demorada que a do Arca, cara, vamos aqui para o react, belezinha? Eu vou dar uma voltada aqui, eu não assisti a partida, beleza? Tô bem por fora. Eu já sei os resultados, né? Mas eu não sei como foi a gameplay. Vou aumentar aqui a narração, os comentários, né? Vou tentar reagir, beleza? Cara, eu vou reagir, eu espero que a minha voz... Porque é o seguinte, se você quiser ver com a narração lá do Chris, com os comentários do Inter, do TM, é só ir na Nimo. Aqui eu vou fazer os meus comentários, as minhas observações, firmeza? Então, bora lá. É Bans, mano. Ó, a DreamX baniu Clint, Rogerin, Piccadifoice e Lancelot. É Bans muito bons, beleza? Por parte da Team Solid, o Ling, a Lunox e o Hellcurt, que são Bans também muito bons, até porque Roger e Hellcurt são muito bravos na jungle, né? O ban de Khalid, ele é muito forte, ele tem muita pressão. É complicado porque o início de game dele é muito poderoso, ele pode agressivar bastante, né? Então, realmente, são bons Bans. Diferente do cenário lá fora, o cenário nacional não tem os 10 Bans, né? Aqui os picks estão muito bacanas. Eu meio que já sei o que vai acontecer aqui, porque eu já vi esse pedacinho, sabe? Deixa eu tentar dar um pulinho. É como vocês podem ver, né? Bora lá. O Barats é um herói aí que é... Isso daqui, galera, essa partida aconteceu antes da última atualização, beleza? Então, por exemplo, a Carrie não tinha sofrido ainda o buff, então ela estava extremamente fora do meta. Eu não sei por que eles picaram isso daqui, talvez por pressão ali na hora de escolher os heróis. Deu uma bugada, meu, que que eu uso, que eu uso, não tinha o que usar. Mas era melhor, na minha opinião, ter feito a Esmeralda Side, né? Pegado, talvez, um Wilson Shin, porque o Wilson Shin é bastante meta. É melhor que a Carrie. Indiscutivelmente, o Wilson Shin seria melhor que a Carrie, porque ele tem um early game regular, muito bacana. A ult dele, coletivamente, ajuda muito. E a Esmeralda joga muito melhor na Side, com emblema de suporte, né? Batismo. Porque a Esmeralda não é muito boa de caçar, galera. Porque a Esmeralda, ela precisa de redução de recarga pra ficar estacando a sua, como eu posso dizer, a sua armadura, né, velho? E aí, de caçar, qualquer stunzinho acaba com essa armadura. E, obviamente, se for stunzinho da Selenevral, né, moleque? O Valir é um pick muito bom, é um pick defensivo. É um time que estava... É meio complicado, porque o Black Dragon é agressivo, a Esmeralda é meio agressiva, a Yuda é agressiva, só que aí chega a Carrie, é um herói, né, que precisa demorar pra agressivar o Valir, é um herói mais defensivo, então é meio complicado. Por quê? O Valir contra o Baxia não faz nada há muito tempo. O Baxia, desde que lançou, é um dos heróis mais poderosos aí. Realmente, o Baxia tanca muito dano mágico, e ele tanca o Valir muito de boa, velho. Ainda tem o Barats, que é poderosíssimo, né, cara? O Barats é muito 880, ele destrói, ele é destruído, beleza? Aí tem também o Uranus, que, velho, é meta do meta, é muito embaçado, né? A Seleninha, pra quem é main aí, o cara aí do Biel, é o top, é só o top 1 do Brasil, né, velho? Ele é só isso. Top 1 do Brasil, então imagina, a Seleninha do maluco é como... Cala a linha, cala a linha, enfim. E também tem o top 1 Baxia, que não é embaçado, né, velho? E, pra piorar, ainda colocaram o Brody na Jungle. O Brody aí, pra quem não tá ligado, né, a galera usa muito ele na Side, né, junto com o Tank, na Solo Q e tal. Mas, galera, ele é muito melhor na Jungle, porque ele tem um World Game cabuloso, o Late Game dele decai muito. Por exemplo, na teoria, na teoria, o Late Game aqui, entre Brody e o Carrey, seria da Carrey, porque a Carrey é mais DPS, ela tem dano real, tal, sabe? E o Brody, lá, já mais Late Game. Quando eu falo Late Game, assim, todo mundo com quase full build, tal, sabe? Aí fica mais fácil, ainda mais de caçar, todo mundo pula nele, apesar dele ter stun, explodem ele com facilidade, mas, enfim, né, realmente, a composição da DreamX tá bem diferente, porque, cara, pelo que eu acompanho lá fora, vou falar na minha experiência, eu não vi a Carrey há muito tempo mesmo. Eu sempre vejo o Sunshin, a galera utiliza muito o Sunshin lá fora. A galera arrisca ainda brincando de caçar de vez e nunca a Mia e o Cloud. Agora, a Carrey, realmente, eu não vi há bastante tempo. O Yudon tá tentando agressivar, a Yudon aqui é poderosíssima, tem o herói que tem um invade, assim, mais poderoso, né, nesse início de game, assim, o Tank, né, juntamente com o Show Tank, com o próprio Baxia, enfim, né, esses três são muito fortes. Tem o Rylos também, que é muito bom, mas a Selena e o Brody já foram lá, já moeiram. O Brody já pegou o Brody dele, enquanto a DreamX ciscou, ciscou, acabou. É, eles tão ali ciscando, né? Carreyzinha tá na side, mas a estratégia não ficou tão ruim, assim, não, deixar a Carrie na side, né, eu acho que eles pensaram, pô, ela vai ir além do ouro, dar uma formadinha e tal, mas realmente é meio complicado, porque a Esmeralda, ela não tem dano no início do game. Vou aumentar um pouco os comentários, pra gente dar um ouvir. A Esmeralda, ela precisa de pelo menos ali, um itenzinho, pra começar a dar dano, tá ligado? Ela precisa pelo menos do, do livro, né? Só que no caso, como ela tá no mid lane de caçar, ela não faz livro, né? Ela vai acabar fazendo a foice, pra dar dano real. E... Ih, rapaz, já daivaram e já mandaram o dragão de base, muita pressão. Enquanto o time da DreamX ainda tá lá no mid, mas eles tão batendo no mid lane ali, eles vão batendo no top lane ali, que no caso é o bot lane da Team Solid. Enfim, é o que eu tô falando, a Esmeralda vai fazer a foice, porque ela tá pegando o blow, né, cara? Disfarça. Ah, mas tá muito forte. O Black Dragon já chegou, voltando, causando um dano. Mas também não sobrou grandes magos. Ou sobrou, não tinha sobrado, né? Tinha a faixa, né, que é muito boa. Olha lá, o Brody já meteu stun. Chegou a Esmeralda, só que aí, velho, é muito dano do... Ai, do dinossaurinho aí do arco, esqueci, cara. Ainda chegou a Selena, agora lascou de vez. Complicado, porque eles não têm muito dano, né? Por mais que a Esmeralda vai lá, estuna geral, gruda todo mundo no chão, né? Aquela estuna, ela gruda a galera no chão. Não tem dano, né, velho? A galera da TS, pelo que eu venho acompanhando, um pouquinho de cenário, eu tô acompanhando um pouquinho mais, dei uma pesquisadinha assim, né? A galera da Team Solid, já tem player que tá, tipo, com... estão no top pontos do mundo, cara, se não me engano, é Cieg. Ele vem jogando de uma forma bem viciada. E ele tá entre os caras que mais tem pontos do mundo, né? Então, é bem complicado, né? Já queimou a ult, olha lá. Já garantiu o objetivo. E olha como tanca aí o Baxia, né, cara? Tancou bastante dano. Ainda mais quando ele ulta, né? É bem complicado, porque o dragão, o dragão é muito forte, mas o dragão, ele também precisa ali de uns dois itens pra começar a esbagaçar, tá ligado? Antes disso, ele não esbagaça. Então, é meio complicado, né, velho? É meio complicado, porque, tipo assim, a esmeralda precisa de um, dois itens pra começar a arregaçar. Aí, o Black Dragon também precisa. Aí, só a Ilda mesmo que esbagaça no início, né? Valir é um herói mais defensivo. Pra dar dano, o Valirzinho hoje em dia é meio complicado pra ele dar dano. A carry demora também. E do outro lado, cara, todo mundo dá muito dano ali. Menos o Uranus, né? O Uranus é um herói... O Uranus é o único herói ali que demora um pouco mais pra esbagaçar, né? Mas ele era um herói mais de split, então tá de boa. Mas a partida começou até bem, mano. Não começou tão mal, não. Apesar de ter levado uma torre, um objetivo com quatro minutos. É. 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 Mas, olha lá, o bichinho. O Arca senta dando no dragão, velho. Espero que tenha dano pra vocês ouvir a narração do Cris, por mais que tá baixinho. Acho que dá pra ouvir, né? Levaram mais uma torre. Não tem como trocar, né? A Dream Max realmente não tem como trocar. Porque, como eu falei, é só a Ilda que é agressiva, né, cara? O Valir é defensivo. É complicado. É, Boisés. Nossa, o Valir passou ali bem arriscado. Passou num lugar que... Acho que ele passou com... Sei lá. Acho que ele tentou passar muito rápido, né? Mas os caras causaram um bom dano nele. Ih, rapaz. Viraram todo mundo na Ilda lá. Não tem como devolver. O Valir tinha que estar ali ajudando a Ilda, mas ele chegou um pouquinho atrasado e nisso a Ilda foi pra base. Mas independente, mesmo se a Ilda morre ou não, eles iam perder esse mid lane de qualquer jeito. Baxer já da EVOL. Colocou a regenerar no chão. Olha lá. A Kerry tá sentando dentro. Olha como a Kerry e o Valir batem. E olha a vida do Baxer como mexe pouco, tá ligado? Enquanto todo mundo da DMX vai indo pra vala. Realmente, essa composição foi bem estranha. Até o Wilson Shin eu acho que seria melhor, velho. O Wilson Shin, uma faixa. A faixa tava open, né, cara? Eu tenho com certeza que tava. Aqueles banheiros, Hover, Heolan. Pô, eles poderiam ter pegado tipo faixa e o Wilson Shin. Faixa tem um early game poderosíssimo e o Wilson Shin também. Aí a Ilda também, né? Eles poderiam trocar mais. Aí a Esmeralda side e Black Dragon side. Ó, seria uma compa legal. Nossa, Seleninha. Olha, mano. Olha esse combo. Nossa, que jogada. Ai, minha depressão. Cara, que jogada bonita. Vamos, não sei se vai dar pra vocês verem. Calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Olha a visão da Tinhosa. Ela pôs um bichinho aqui, tá ligado? Pra pegar a visão de quem vem, certo? Aí lá vem o Black Dragon. Ah, tô passando aqui. Ah, como é? Pô, mordito. Pô, mordito. Mano, olha isso. Que sacanagem, mano. Coitado de ser dele é isso, mano. Olha lá. É, pimba. Tomou stun. E olha isso, que ignorância, mano. Aí, dá pra piorar. O barato cê ainda flash, engole. Tacou ele na parede e ainda cuspiu no cara, mano. Olha o louco, mano. Tratou o cara igual uma vagabra, mano. Caralho. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Isso daqui foram algumas partidas, eu vou trazer aqui no canal essas partidas. E depois, nos outros campeonatos do Chris, eu vou trazer partida dos outros clãs também, beleza? E... Eu acho que esse daqui é só o segundo reato que eu trago, né? Eu trouxe uma vez um time argentino, com um time brasileiro, eu não lembro quem era. Eu acho que era Team Solid e o time argentino que eu trouxe. E o time argentino tinha ganhado. Mas, enfim, eu vou trazer mais partidas aí do cenário BR. Lá esmeralda não consegue clicar não, é complicado. na verdade, na verdade, ninguém... Eles não clica, galera. É... Estatisticamente, você... É nem estatisticamente, é visivelmente. Visivelmente, você vê que os heróis não clicam. Não é nem porque os caras ou lá jogam muito melhor que o de cá, não, porque esses caras aí, eles estão há anos jogando mobile LED de uma forma viciada, tá ligado? Sempre ali, PT, 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 PT. É questão de composição mesmo. A composição não encaixou e... Lógico, né, mano? Talvez os caras estavam distraídos, sei lá. Psss, Maria. Esmeralda nem saiu da base, já se lascou de novo. Complicado. Eu não sei, eu sei que tem esses dois clãs no cenário brasileiro, que são muito bons, né? Eu acho que não tem outros clãs do nível deles. Tem uns mais abaixo, né, que eu sei que tem a Lau, que a Lau é legal. Eu não sei dizer se a Lau é melhor que esses clãs, mas eu sei que tem a Lau, tem a Nine, né, que eu acho que o próprio TM tá jogando a Nine, mas também tá mais abaixo, né? Eu acho que são esses quatro clãs, né? Não sei se tem outros. Tem... Não, eu sei que tem um outro também. É... Aliança. Eu não sei muito bem. Enfim, galera, se vocês quiserem que eu faça react de algum clã, ou de algum campeonato brasileiro, ou de algum jogo, deixa aí nos comentários, por mesmo, ou de algum jogo lá de fora, sei lá. Por enquanto, é embaçado. farm, a diferença de farm tá meio considerável, né? Dos 12 kills, o Brody participou de todos, cara. 6-0-6, hein? A Carrie, talvez, nesse novo patch, agora que ela foi atualizada, ela melhorou aí a... Eu acho que melhorou o dano real dela. Eu posso estar enganado, às vezes, né, a gente se engana, ainda mais que eu tô ouvindo o Winter, tô ouvindo o Chris, tô ouvindo o TM, e ainda tô falando, então, às vezes, buga o cérebro, tá ligado? Mas, imagino eu, eu imagino, que a Carrie agora, ela foi bufada, eu tenho quase certeza. Tenho quase certeza que ela foi bufada, mas eu não sei se ela vai voltar a ser meta não, viu? Eu dei uma olhada lá fora, os gringos, deu até uma testada. Os gringos estavam testando a Carrie, estavam testando o... De quem também que os gringos estavam testando? Eu não lembro. Mas, enfim, estavam testando alguns heróis, mas, parece que não pegou não, viu? É, parece que deu. Ah, mas assim mesmo, galera, eu tava falando pra pegar o Wilson Sheen e a faixa, mas assim mesmo, mesmo o Wilson Sheen sendo um bom personagem, ele não troca com o Brody, tá ligado? O Brody é muito overporde. Só que o bom é que a faixa tem um range muito grande, então a faixa talvez poderia responder o Brody, a longa distância, pelo menos, mandando ele base, tá ligado? A Carrie conseguiu pegar um kill. Pegou um outro ali, mas aí foram pra vala, a Carrie acabou dando dash pra frente, acabou sendo finalizado, só sobrou um, né? Sobrou não, a Esmeralda também tá tentando botar no Lorde, né? Mas o Seag tá arregaçando ali, beleza? Mandaram mais um pra vala, o Seag participou de todas as participações de kills, cara, eu acho que o Baxia também, não, o Baxia não. Olha lá, a Esmeralda pula ali, malha, 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 faz alguma coisa. E acabaram sendo finalizados, rapaziada. Primeiro jogo, realmente, é, acho que eles estavam indo até bem, até um certo ponto, mas depois, né, esbagaçou a coisa. É MD7, beleza? Complicado, vamos ver a diferença de dano, o Brody meteu 49 mil de dano, enquanto, tipo, o máximo que eles meteram de dano, que foi a Carrie, 28 mil, é o que, quase, não, não é o dobro, né? Mas, enfim, é muito mais. Por exemplo, o Baxia deu mais dano que a Carrie, não, não deu, mas deu mais dano que o Valir, por exemplo. Olha lá, o Uranus, o Uranus fica naquela função ali de mana, tá ligado? Ah, tô aqui segurando a lane, puxando a lane, função do Uranus encheu o saco. O Black Dragon foi muito focado, então ele acabou se lascando demais. Aí o Dané, tava jogando bem ali no início, fazendo o que deu, mas chega um momento que realmente, o time não responde, o Tank se lasca. O Valir, o Valir, é, não tem o que comentar, galera, não tem muito o que comentar não, porque é causa da composição mesmo, então o primeiro jogo realmente é isso aí que a gente viu. Então, até a próxima aí, valeu, é nóis, beleza? Fica ligado aí no canal, que depois a gente traz as outras partidinhas. É nóis, rapaziada, valeu, hein?